MÚSICA Estamos aqui no Rui Simões de Tavira Sala, que é uma marca de referência no mercado há mais de 40 anos. É um produto 100% natural, produzido longe de poluentes ativos. É proveniente de uma família de 5 irmãos, que eram moleiros aqui das asenhas do mar, desde 1860. Com evolução industrial, levou ao fim essa atividade, porque pendia unicamente das marés, não é? E só tinham por dia 4, 5 horas diárias e não podia competir com a industrialização. Estou a ser transformado em salinas artificiais, que dura durante 5 gerações, desde 1905 até os dias de hoje. Agora são 13 hectares, vamos ver já, tem um museu lógico, neste momento agora está aberto, está fechado, mas vai já abrir. Está aberto de segunda a sexta, das 8h às 17h, sábado das 8h às 12h e domingo está encerrado. É uma salina, é uma salina, por isso é que vim cá visitá-la. É uma salina modelo a nível europeu, não é, não são buracos à rota de um cemitério em Castro Marinho, sem vivência, nada, onde se produz sal. Nem são salinas, nem são tantas estradas internacionais como a de Castro Marinho, e aquilo está tudo ilegal, é que chamam salinas também. E que andam a crer satisfitações e denominações iguais à minha, com o apoio do Ministério da Agricultura, que é o extrato moral. E agora, a pergunta se é de uma das poucas salinas que vai ficar com sal biológico, é que trate diretamente com o Parlamento Europeu sobre o sal biológico. E é que é o dono aqui das salinas, é? Até prova é contrário. O senhor é que é o dono, não é? Até prova é contrário. Não estou sem nada, já estava pronto, mas tudo bem, obrigado. Vamos lá ver. São de onde? Diga, diga. São de onde? Vila Nova de Mil Fontes. Ah, sim, aqui do Alentejo. Pois, é do Alentejo, não estrangeiros, não. Havia lá uma grande piscicultura de um homem que tinha salinas aí no período. Sim, e lá também havia salinas, lá também já chegou a ver. Pois, chegou a ver, mas depois fizeram-me ver este peixe. Pois, já acabou também. Hoje era um homem que era o canha da Aveiro, tinha lá uma grande empresa, uma grande coisa, e não fie aquilo, faliu tudo. Foi, faliu tudo, foi. Estava tudo abandonado, tudo destruído. Pois, é assim mesmo. Eu vou lá, muitas vezes, lá aos mochilhões, lá ao pé, que ele está tudo destruído. Tem derrubado tudo, daqui já não está lá, mas... É tudo, isto é... Mas agora acho que os palhóis compraram aquilo... ... em todas as salinas em toda a Europa, em quase todo o mundo. E como hoje discuti, a legislação que é a Portugal sobre sal, foi a que fiz. Foi a primeira lei na Europa sobre sal, para ultrapassar o Códice Alimentar. E neste momento, essa lei portuguesa até já foi reconhecida em Bruxelas como lei para toda a Portugal e para quase toda a Europa. E por isso é que apareceu a lei francesa e a lei espanhola, que são plágeos da nossa. Pois, eu já vi que o senhor, que salinas já duraram cinco gerações, né? Estive a ver na internet a sua história, né? Desde 1905. Pois, eu estive a ver isso, já é bem antigo. Deve ser das mais antigas que ainda persistem até aos dias de hoje, sem mudar de dono, né? Deve ser das mais antigas que existem aí nas Redondezas e no mundo, se calhar. Sem mudar de dono. Salinas tinha vindo sempre por todo lado. Pois. A primeira que houve aqui entre a vida foi ali entre a ponte Caminho de Ferro e a ponte... Mas isso era do tempo, uns 4 mil anos antes de Cristo, entre o que é hoje a ponte Caminho de Ferro e a ponte da 125. Sim. E depois a segunda foi ali onde está aquela bomba de gasolina. Não se vê daqui. Pois é que não se consegue ver. Que é previsto ter muito gasolina ali, mas uma carga com a câmara estava falida. Fez o terreno, que era para se fazer ali um parque, que era para se fazer ali um bairro social, vendeu aquilo para um hotel. E ao lado vendeu para uma bomba de gasolina. E depois fez 4 bombas de gasolina além de estar completamente inugais, portanto, está a toda. Porque a sua engenharia civil sempre digo. Ah, será que depois? É isso? Eu fazia 2, 3 dos projetos que entravam na Câmara enquanto trabalhei. E não tinha projetos reprovados. E arranjei 4 anos e meio de cadeia. Uma arquiteto que tinha aí tipo de corrupção. E uma cara anda solta sobre pena suspensa de 4 anos e meio, de 12 anos e meio de cadeia, que ele ia reger no hospital em Fargo. No hospital, não, no tribunal de gestão criminal em Fargo. É uma pessoa que sabe do que é que fala. Você sabe. Ainda bem. E fala bem. Isto é uma qualidade técnica. Pois é? Porque toda a equipe da minha família morreu e de repente morreram os outros. E eu tinha comprado heredados de um lentejo com 200 hectares uma e três anos a outra. E comprei as dívidas, não comprei as heredados e depois penei muito sozinho para vencer. Para conseguir aguentar. Eu tinha um chique em casa a trabalhar e de repente a minha mãe e os chiqueiros monstros pudei embora e fiquei sozinho. Isto é uma pergunta. As chalinas ainda é rentável ter-se as chalinas? Você ainda consegue ter daqui a algum dinheiro? Dá para viver ou ainda consegue ter alguma coisita? Como está hoje em dia? Eu tinha que pagar 100 mil euros por ano de IRS. E o ano passado foi roubado por uma empresa francesa, Sode Ecrans S.A. Que diz que compra para o Perc. No fim, há duas Sode Ecrans. Há uma que é legal e a outra que é ilegal. Havia e a outra. Essa outra já deve ter fechado. Eles já foram todos presos. Em que recebi o pagamento de finanças do PPN e com a autorização do Banco de França para a expulsão do dinheiro. E que os documentos eram todos falsos. 109 mil euros. Perdeu você? Para guardar depois? Perdi eu e perdeu o Estado. 50% era para o Estado. Pois é. Perdem todos. E o Estado também. Mas eu como fui bancário muitos anos, fui gestor bancário da parte do crédito. Sabia perfeitamente conhecer documentos e descobri logo a arquitetura. E quando fiz a entrega a judiciária, já ouvi a documentação toda. Os impostos do salário pagam os iguais aos outros negócios. Não é? A mesma coisa. 40% de RDS ao fim do ano. 40%. O resto se paga de impostos fixos. Estamos aqui a trabalhar dois. Quantas é que você tinha que ter aqui a trabalhar? 45 a 6. Mas hoje eu tenho quase mil. E pronto, agora eu chego até 15 a 6. 15 a 6. Estava para ali uma escavadora lá ao fundo. Aquilo não é sua? A outra salina está para ali. Isto era tudo irmão. Aqui era a minha avó e depois eram mais quatro irmãos. Era tudo aqui à volta estas salinas, era tudo da família, não é? Era tudo da família. E alguns venderam ou ainda continua tudo na sua família? Já tudo venderam. Tudo venderam? Só o senhor ainda que eu persiste, ainda está aqui. Eu comprei a parte dos meus primeiros, herdei três partes em sete e comprei as outras quatro. Ah, está bem. Vamos lá aqui ver agora aqui. Aquele monte de sal que está ali atrás, é um sal industrial daquele que é tirado ali à máquina, porque comprei aqui os meus vizinhos para aquele sal barato, para salgar isca, para fumar e para fins não alimentares. Porque o meu sal alimentar está ali naqueles armazéns, está ali em mil e tal por lá, está ali naqueles armazéns, lá no canto de salinas. Os armazéns é aquela coisa que está ali, aquelas torres, não? Não, ali é o mercado. Que é o mercado? E ali no canto de orto, é que aqueles armazéns não estão passando, aquele carro branco, aqueles armazéns são meus. Ah, e lá na redonda, assim? E eles já conduziam um caminhão. Ah, aquele tal de redondo, não é que eles estão ali? Eu com 15 anos já conduzia com caminhões. E foi para a cidade, pegava no caminhão e deixava ali em cima do que era meu. Agora fizeram aquelas travas além, já quartos, já para andar aí com os tratores, para elevar sal, para armazéns, etc. E motorada com a... Pois agora tem que passar, tem que passar, porque os carros têm que andar para ali depois, o cuidado já não pode ser... Eu ia fazer um armazén aqui atrás, mas... Não deixam, não deixam, não? Vamos lá ver. Vamos lá ver. Eu quis fazer ali uma residencial em cima de 500 metros quadrados, quis fazer ali uma residencial e não deixaram. Depois deixaram fazer o hotel na frente. Com mais altura, com mais piso, pois. Sim, tem ali três pisos, eles têm ali quatro e tem mais uma garagem que está completamente ilegal. Porque depois é que foi legalizada, porque a garagem era entardada, mas não há fisa entardada. E o que é o terreno daquele hotel, se for medido, tem à volta de mil metros ou 1.500 metros a mais, ficou para ver isso. Ah. As habilidades do Macarolho é como aquele grande supermercado que o senhor vê lá em. Sim. Agora tem... O supermercado está lá em frente. É, daqui nunca estive aqui, mas diga-me. As minhas garagens eram enterradas. E não estão enterradas. Por se for lá à cota zero, ter lá menos dois. Menos dois é que as garagens eram enterradas com o meu olhão. E as garagens não foram enterradas, o dinheiro de escavação ficou no bloco de alguém. Mas aqui se escavaram encontram água logo não? Ali mais... Ali encontram. Sabe, por causa disso é que nem fiz eram as garagens. Mas fizeram o projeto e aprovaram. Sabendo que aqui podiam... Pois... Com o dinheiro das garagens e com o dinheiro da escavação. Pois, viram que aqui é o que é que quer encontrar água. É tudo rocha. É tudo rocha ali, mas... Até 30 metros é lama. Depois 30 metros começa a areia branca. Hoje no vento é a calhau e a água doce. E depois ali para baixo não saem. Mas ali na ponte romana, de um lado da ponte tem 30 metros até a rocha. E do outro lado tem 90 metros até a rocha. Quando se fez o arranjo da ponte romana, se tiveram que se fazer, se tiveram que se fazer fundações indiretas até a rocha para conseguir substituir os acertos dos encontros dos pilares para se poder... Nos pilares tem que se fazer os encontros dos arcos para se poder fazer uma coisa capaz para ficar feita para a etreitada. Bem, aqui está, tem muitos dias. Está bem? Agradeço o seu tempo. Obrigado. Vamos lá aqui para a cozinha de salve, o que é que você tem para aqui? Ele agora vai e vamos fazer as coisas, olha aí. É para comprar? Sim, o que é que você tem para vender? Eu não quero muito, muito. Não pedimos muito, Tésia, é para consumir. Vamos lá ver o que é que... Só quando eu levanto não filmar, professor. Ah, não filmar? Ah, não gostar. Se você quer filmar é esta, posso. Ah, posso filmar ali? Sim. Ok. Ah, não sei. Filmar aqui deste lado. Filmar deste lado. Estamos ali. Vamos a ver os vários que têm para vender aqui. Vários tipos de sal. Estão a ver os preços. 1,75€, 1,00€ e tal, 6€, depende do pote, 7€. Temos 4€. Agora vamos lá. Sim, espera aí. Temos aqui deste lado sal de tavira, que vem aqui o senhor, os tipos de extração. Vamos ver como é que era. Como é que é agora? Flor de sal de tavira. Rússia e miel. Está a vir a sal. Com licença. Aqui ouve. Aqui tem expor. Aqui temos. Do útero, o senhor, o preço. O Eterro já ativado, já desativado há vários anos. Estava aqui no Eterro, mas já foi desativado. E isto é a exploração. Como estamos a ver aqui. Vamos dar aqui a comprar sal. Ah, temos aqui os preços. Desconse também. Temos aqui, temos aqui outra tabela. Tem multibanco, ok? Temos aqui os preços. Estamos aqui, estamos a ver, não é? É para este monte de sal. O nosso carro. É para este monte de sal. Pedra de sal. E o senhor acabou de chegar. E as rampas do sal. Vamos a ver. Isto deverá ser talvez sacos de sal. Ou então deve ser para fazer a decatação. Vamos lá. Vamos lá. Agora, como estão a ver, caminhar ali para aquele lado. Vamos ali para o outro lado antes. Os tratores. Vamos ver aqui ainda está restos de sal. Os tratores. Vamos ver. é para comprar é? é para ver ainda não sei pô só para ver, também não sei o que é que o cito é para vender só para ver, por já pode ser com a Marcelina e dizem que schleque o cito é para ver só pra ver, mas quente vou ver para ver, só pra ver como é que o cito é para ver as pessoas que deixam da casa não sei o que, mas não sei não sei o que é que é, não sei que é isso não sei o que�� me deu não sei o que o cito não sei o que é, mas Está cheio de cães. O mar fica para aquele lado. Estão a extrair ali. Não se consegue ver muito porque está ali uma escavadora a recolher. Ali para a frente fica a caldeira principal. É de onde vem a água do mar que retém a água do mar. Fica ali para aquele lado. Que depois por sua vez vem para os viveiros para catação de poluentes de algas. Fica logo a seguir. Não sei se será depois esta parte aqui mais perto. Talvez seja isto. Também não consigo identificar. Mas não é que não estão a ver. E depois vem aqui para estes lados. Que tem os castelizadores de gesso, calcário e metais pesados. E por final o outro lado que tivemos ali há bocadinho. Tem o castelador de sal. Que é ali a parte da entrada. Aquela parte que vamos ali ver há pouco. Estão a ver tudo à volta dele. Não é engraçado. O que eu comprei foi este. Um potinho de sal. Como podem ver. O que eu comprei foi este potinho de sal. perto com o selo e tudo muito engraçado e temos aqui mais um saquinho também de sala, tudo código de barras, tudo oficialzinho, original com este monte de sala nos despedimos obrigado por assistir e subscreva o canal temos muitos vídeos deste género e de outros géneros e de todo Portugal e estrangeiro quando lá formos, obrigado, um bem-haja para todos, sejam felizes! Sal grosso! Sal grosso! Calma! 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 Sal grosso! Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti